Eu sei que você sabe lutar, mas sabe manter o território? O inimigo capturou a zona A. Vocês capturaram a zona C. O inimigo capturou a zona B. O inimigo capturou a zona C. 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 A. O inimigo capturou a zona C. O inimigo capturou a zona C. Zona C, neutralizada Zona C, segura Zona A, perdida Zona C, perdida Você capturou a Zona B O inimigo capturou a Zona C Zona C, selou Jaz Mrone Zona C, segura Zona C, segura Zona C, ero Zona C, K Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Zona A, neutralizada Zona C, perdida O inimigo capturou a Zona C Zona A, capturada É sua Zona B, perdida Zona C, perdida Zona C, perdida O inimigo capturou a Zona C Zona C, segura Você tem munição pesada Zona C, perdida 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 O que é a liberação? O que é a liberação? É uma liberação. E show the whole world who we are. Oh, keep on walking to the sound of the drums. Feel the fire run through our lungs. Find our treasure in the light of the sun. And show the whole world who we are. Oh, oh. O que é a liberação? O inimigo capturou a zona B. O que é a liberação? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí se inscreva no canal. E aí E aí